Boa noite, um resultado frustrante que não passava nem próximo daquilo que a gente buscou durante a partida. Tivemos mais uma vez erros primários que acabaram definindo o placar. Não tinha tivemos, depois que tomamos o gol, a atitude necessária para reverter um resultado que estava sim ao nosso alcance, mesmo jogando contra uma equipe que é vice colocada, talvez agora seja a líder do campeonato, mas nós tivemos a possibilidade de acreditar um pouquinho mais, de buscar continuar fazendo aquilo que nós fizemos no primeiro tempo, que é encurralar o adversário, pressionar, errar o mínimo possível. E no segundo tempo essa oscilação custou muito caro e mais uma vez erros primários que nós cometemos coletivamente, e eu não estou falando só no momento final do gol, mas num conjunto, desde a perda da bola, no momento que nós tiramos o cruzamento para fazer um contra-ataque e nós tomamos um contra-ataque em cima do contra-ataque, que resultou no gol do adversário, até o momento que a gente precisava ter um pouquinho mais de corpo, um pouquinho mais de calma, que pelo que nós fizemos durante a maior parte da partida, nós poderíamos pelo menos ter saído com o resultado de empate. Fala, boa noite de novo, né? Não sei falar, mas você tem alguns deslizes, então, como é que tem essa cobrança entre o elenco, entre o próprio jogador, que vai chegar com você? Hoje eu acho que aconteceu um fato que precisava acontecer, essa cobrança foi um pouco mais tempestiva entre eles, e eu dou total liberdade para que eles possam se cobrar sim, óbvio, dentro de um respeito, dentro de um profissionalismo, mas tem coisas que eles têm que ser ditas por eles mesmos, não é só o fato do treinador que o meu nível de cobrança já é alto, então essa resposta pós-jogo eu acho que vai ser muito benéfica para nós, para que a gente assuma a responsabilidade coletivamente e não cometa esse tipo de erro numa competição que é tão difícil. Uma Série B, ela é um degrau abaixo de uma Série A, que é o que todos os clubes do Brasil almejam, então, o índice de erro, o índice de tomadas de decisões que podem resultar num resultado negativo, eles têm que ser diminuídos cada vez mais, e ao mesmo tempo a gente ter personalidade, ter força para reverter, continuar jogando de uma maneira organizada, quando isso acontece, quando acontece o gol do adversário, e foi algo que em alguns momentos do jogo, principalmente nos 20 minutos finais, nós não fizemos. Professor, o senhor chegou aqui a pouco, o senhor chegou e recebeu um pantero em nós, mas você acha que esse patro é suficiente para a comparação da temporada? Não, a gente vem buscando fortalecer o elenco, isso é uma coisa muito clara, não só pela questão da qualidade, mas pela questão das posições carentes, nós não temos lateral, desde que eu cheguei, e acredito até antes, a gente vem trabalhando com quatro zagueiros, jogadores numa linha defensiva, independente se você fizer uma linha de três, uma linha de quatro, vai faltar jogadores com a característica na hora de você atacar, nós pegamos a bola, nós roubamos a bola, nós temos um bom posicionamento, mas quando a gente procura agredir o adversário, falta um, dois jogadores para dar esse suporte no momento da gente chegar no gol do adversário, e isso é muito claro. Então a gente vem procurando conversar, vem procurando analisar o mercado, algumas situações estão bem encaminhadas, principalmente em relação a laterais, tanto de um lado como do outro, e a gente vem conversando, e eu acredito que o mais rápido possível, jogadores nessa função vão estar à disposição para a gente se fortalecer já no início da janela. E tem se falado da contratação do centro-alvo do Paulo Sérgio, o senhor acha que ele chega para agregar, para evoluir no tempo? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. O Paulo é um jogador conhecido, não só aqui, mas dentro da Série B, eu já enfrentei o Paulo Sérgio em duas equipes diferentes, sei do que ele pode render, sei da vontade dele de estar aqui, e eu acho que isso é fundamental, é algo que a gente vem conversando, o jogador para estar aqui, ele tem que ter vontade de estar aqui, e a gente vem analisando não só questões de um ou outro setor, mas de todos os setores, para que a gente possa se reforçar dentro da nossa realidade financeira, dentro daquilo que o mercado oferece, mas é muito claro, e sem desmerecer o elenco que nós temos, é muito claro que nós precisamos sim fortalecer, nós precisamos sim ter mais opções, nós precisamos sim aumentar a competitividade, para que as mudanças não sejam previsíveis como vem sendo. A gente sabe que jogadores, um vai sair, o outro vai entrar, porque a gente não tem mais opções daquilo que a gente gostaria de ter, então é uma situação que a gente vem conversando com a diretoria, vem conversando com o Gustavo, e a gente vem se movimentando cada vez mais para tomar essas decisões em conjunto, e se fortalecer, porque ainda é começo de competição, nós precisamos dar uma resposta o mais rápido possível, mas ainda faltam 27 jogos, se não me engano, é muita coisa, então a gente tem que manter o equilíbrio entre se cobrar, e ao mesmo tempo não se desesperar. Agora o que ele já falou, eu nunca vejo, você já sabe, tem reforço chegando, mas não vai poder jogar logo em casa, nas próximas partidas, o elenco que você tem na mão, pode render mais? Tem que render mais, nós temos que assumir a responsabilidade, de enquanto não tem essas situações de reforço, nós temos que achar soluções internas, eu como treinador, os jogadores desempenhando, nós perdemos aí o Bruno Lima e o Thalisson por cartão amarelo, o Tocantins é dúvida, então naturalmente você tem que usar o elenco todo, e os jogadores têm que estar preparados, eu não vejo, e nunca vi no futebol, eu estou dentro do futebol desde os 17 anos de idade, eu não vejo fogueira, eu vejo oportunidade, a oportunidade ela vai ser dada, seja por uma questão de opção técnica ou por uma necessidade, a oportunidade vai aparecer, e aqueles jogadores que não corresponderem, que não se sentirem prontos ou não demonstrarem isso, a gente tem que tomar decisão como treinador, como diretoria, para poder contar com o elenco cada vez mais fortalecido. Eu acho que não só no meu trabalho, mas no trabalho de todos. O futebol, pelo menos na minha humilde opinião, os problemas e as soluções nunca é uma coisa só, nunca é só o treinador, nunca é só o atleta, nunca é só a diretoria, é sempre uma somatória de problemas que a gente vem procurando resolver diariamente. Então a confiança que eu tenho no meu trabalho, não é só pela palavra, mas sim pelo histórico que me trouxe até aqui para ser treinador do ABC, a gente conseguiu um acesso, conseguiu quase um acesso com o CRB, a gente conseguiu uma permanência com o Vila Nova, que consolida muito o nosso trabalho dentro de uma competição tão difícil. Então a gente tem que readquirir a confiança do torcedor com o resultado. Essa é a palavra única que a gente tem que usar. A gente procura explicar, procura se expressar para o torcedor através da entrevista coletiva, mas o que o torcedor quer, assim como o que a gente quer, é resultado. E hoje a gente sai muito frustrado daqui, assim como o torcedor, sai muito chateado, mas a partir de amanhã, 10 horas da manhã, quando a gente embarcar para Campinas, nós temos que mostrar o nosso lado profissional, o nosso lado de homem, o nosso lado de superação para buscar um resultado positivo fora de casa. E como o senhor citou, o próximo jogo é Campinas, contra a Ponte Preta, dois jogos da próxima semana, que é a Ponte Preta, e volta para enfrentar a Chatea Coenzea. Qual era a sua perspectiva para esses próximos dois jogos? Jogos difíceis. A Série B é uma competição muito difícil, e isso fica muito claro no jogo de hoje. Em poucos erros que nós cometemos defensivamente, cometemos um, dois erros ali, que tiveram duas oportunidades maiores, você não pode errar. A realidade é essa. Você não pode errar, você tem que minimizar esse número de erro, você tem que ter uma leitura de jogo muito grande, para as tomadas de decisões não resultarem no resultado negativo que nós tivemos hoje, porque a competição, a Série B, ela é diferente de outras competições. Ela é um degrau abaixo da Série A. O próximo passo são jogadores de Série A. E na Série B tem jogadores que já jogaram a Série A. Então a qualidade é muito grande. Se você cometer erros, você vai pagar um preço muito grande. Então isso é uma coisa que a gente tem que bater nessa tecla. Nós temos que minimizar o número de erros, nós temos que minimizar a questão de tomadas e decisões erradas que nós estamos tendo, nós temos que minimizar o jogo muito individual que a gente está buscando em alguns momentos. Nós temos que ter uma força coletiva muito grande para que o individual apareça naturalmente, e não ao contrário. Para finalizar, você já falou que o Henrique está Série B, você vem para cá por causa disso, esse novo vira nova, que ouve uma situação parecida, mas que estava vencendo. Já se eu vencer o jogo, mas eu quero saber, existe um fim, existe uma saída, um buraco de cabeça, você se perdeu? Com a sua experiência, dá para você interpretar? Sem dúvida, sem dúvida. O que eu digo para você é que a partir do momento que eu não acreditar, eu sou o primeiro a entregar os pontos e falar que eu não posso contribuir para mais nada, porque a gente sabe até onde a gente pode chegar, e eu acredito que a gente tem muita coisa pela frente, que a gente tem muito para evoluir, tem margem para evoluir, tem qualidade para evoluir, e juntamente com os reforços que nós estamos atrás, a gente acredita que o ABC vai ser uma equipe novamente competitiva, novamente aguerrida, e buscando a vitória dentro de casa, para que a gente possa reverter a situação. Como eu falei, nós temos que ter uma resposta imediata, já para o próximo jogo, mas ao mesmo tempo sem esquecer que nós temos 27 jogos pela frente. É muita coisa. Diferente da situação que eu peguei no Vila Nova, onde faltavam ali o segundo turno e mais duas partidas, se não me engano, acho que 20 partidas faltavam para o encerramento, e a gente sabia que só iria brigar para se livrar do rebaixamento, eu ainda continuo acreditando que a gente pode fazer uma competição diferente, saindo da situação passo a passo, o primeiro passo é sair da situação o quanto antes, e aí a gente poder brigar por algo maior, algo que honre o torcedor, e que novamente possa fazer da nossa casa um campo muito difícil da gente ser batido.